Amar demais, adoece Enfia a cara na cana até a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três, passa quatro, cinco, seis, três E ela nada de volta E o otário com cara de choro na cabeça, um chapéu de touro Volta pra mesa do bar Esse é o tipo do marido que sabe que é traído Se ela volta ele quer Se transforma em mais um conformado Sabe tudo, mas fica calado Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher é quem guela Todo homem é amarrado nela Porque faz amor diferente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Não tem coração que aguente Amar demais, adoece Machuca, maltrata, enlouquece E faz a gente chorar E quando se apaixona Enfia a cara na cana Até a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis, três E ela nada de volta E o otário com cara de choro na cabeça, um chapéu de touro Volta pra mesa do bar Esse é o tipo do marido que sabe que é traído Se ela volta ele quer Se transforma em mais um conformado Sabe tudo, mas fica calado Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher é quem guela Todo homem é amarrado nela Porque faz amor diferente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Não tem coração que aguente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Não tem coração que aguente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Não tem coração que aguente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Não tem coração que aguente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Não tem coração que aguente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você sair fora Em uma noite perguntei à lua A semelhança do nosso viver E descobri que a culpa é só tua Que teu desprezo me faz padecer Ela me disse precisar do sol Eu desci alguém pra sobreviver Ô Lu, eu sou muito mais triste do que você Ô Lu, eu sou muito mais triste do que você Pensei o que é difícil ter mais sabor Já sofri, chorei pelo seu amor Me apeguei a tudo só pra te ganhar Festejo quando tem lua, quando sol brilha Teu esplendor tem mais maravilha Perdoa meu mundo, vem me amar Volte logo, amor, que eu posso viver Sem lua, sem sol, mas não sem você Volte logo, amor, que eu posso viver Sem lua, sem sol, mas não sem você Em uma noite perguntei à lua A semelhança do nosso viver E descobri que a culpa é só tua Que teu desprezo me faz padecer Ela me disse precisar do sol E eu desci alguém pra sobreviver Ô Lu, eu sou muito mais triste do que você Oh Lu, eu sou muito mais triste do que você Pensei o que é difícil ter mais sabor Já sofri, chorei pelo seu amor Me apeguei a tudo só pra te ganhar Festejo quando tem lua, quando sol brilha Teu esplendor tem mais maravilha Perdoa meu mundo, vem me amar Festejo quando tem lua, quando sol brilha Teu esplendor tem mais maravilha Perdoa meu mundo, vem me amar Volte logo, amor, que eu posso viver Sem lua, sem sol, mas não sem você Volte logo, amor, que eu posso viver Sem lua, sem sol, mas não sem você Sem lua, sem sol, mas não sem você Suportador da minha felicidade E a maldade querendo desperdiçar Quem não enxerga o lugar por onde passa Fica de graça, nunca consegue chegar Quem não enxerga o lugar por onde passa Fica de graça, nunca consegue chegar Botaram pedra em meu caminho e eu passei Tiraram água do meu poço e não secou Botaram trave na porta da esperança Mas a distância não impede o vencedor Botaram trave na porta da esperança Mas a distância não impede o vencedor Eu vou andando na vereda do destino Não atrapalha o nordestino lutador Eu sou madeira que inveja, mas não tora Eu sou madeira que inveja, mas não tora Eu vou fazendo a minha história como o destino marcou Sou portador da minha felicidade E a maldade querendo desperdiçar Quem não enxerga o lugar por onde passa Fica de graça, nunca consegue chegar Quem não enxerga o lugar por onde passa Fica de graça, nunca consegue chegar Botaram pedra em meu caminho e eu passei Tiraram água do meu poço e não secou Botaram trave na porta da esperança Mas a distância não impede o vencedor Botaram trave na porta da esperança Mas a distância não impede o vencedor Eu vou andando na vereda do destino Não atrapalha o nordestino lutador Eu sou madeira que inveja, mas não tora Eu vou fazendo a minha história como o destino marcou Eu sou madeira que inveja, mas não tora Eu vou fazendo a minha história como o destino marcou Mas o destino é o destino Tic tac, tic tac do meu peito dói No meu peito é forte a pancada Se chego perto do meu bem Se chego perto do meu amor O desejo em mim logo vem De lhe dar um abraço apertado E um beijo amoroso também Tic tac, tic tac do meu peito dói 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 Do meu bem quando chego perto O tic me dá emoção E o tic gela meu culpa Reinando meu coração Esse tic é o amor Esse tic é a paixão Tic tac, tic tac do meu peito dói 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 No meu peito é forte a pancada Se chego perto do meu bem Se chego perto do meu amor O desejo em mim logo vem De lhe dar um abraço apertado E um beijo amoroso também Tic tac, tic tac do meu peito dói 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 Do meu bem quando chego perto O tic me dá emoção E o tic gela meu corpo Arronando meu coração Esse tic é o amor Esse tic é a paixão Tic tac, tic tac do meu peito dói 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 Vem matar o meu desejo Com teu beijo sedutor Teu amor me deixa louco Por pouco não tornei-me um beija-flor Vem matar o meu desejo Com teu beijo sedutor Teu amor me deixa louco Por pouco não tornei-me um beija-flor Pois você sabe que eu te quero bem Por aí não tem outro igual a mim O teu sorriso é que me fascina Venha cá menina, não me deixa assim É tão gostoso amanhecer o dia E com alegria receber o sol Rolar na cama ou então na esteira Fazendo brincadeira por debaixo do lençol Rolar na cama ou então na esteira Fazendo brincadeira por debaixo do lençol Vem provar do meu abraço Correndo, vem sentir o meu calor Que pena, você não mora comigo Morena, pra gente viver de amor Vem provar do meu abraço Correndo, vem sentir o meu calor Que pena, você não mora comigo Morena, pra gente viver de amor Correndo, vem sentir o meu calor Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Com teu beijo sedutor Teu amor me deixa louco Por pouco não tornei-me um beija-flor Vem matar o meu desejo Com teu beijo sedutor Teu amor me deixa louco Por pouco não tornei-me um beija-flor Pois você sabe que eu te quero bem Por aí não tem outro igual a mim O teu sorriso é quem me fascina Vem a carmenina, não me deixa assim É tão gostoso amanhecer o dia E com alegria receber o sol Rolar na cama ou então na esteira Fazendo brincadeira por debaixo do lençol Rolar na cama ou então na esteira Fazendo brincadeira por debaixo do lençol Vem provar do meu abraço Morrendo, vem sentir o meu calor Que pena, você não mora comigo Morena, pra gente viver de amor Vem provar do meu abraço Morrendo, vem sentir o meu calor Que pena, você não mora comigo Morena, pra gente viver de amor Morrendo, vem sentir o meu calor Eu pedi tudo pra viver numa boa Com essa pessoa eu não vou mentir Mas chega um tempo que a gente enjoa De lutar com gente à toa e não conseguir Colocar na cabeça dela Que a vida só é bela se nos construir Mas cabeça dura só vive penando Abraça o mundo e vai quebrando a cara por aí Deixa o tempo agir Quem não quer entender O mundo ensina Depois que perder Se queixa da sina Eu já entendi E decidi Viver sozinho do jeito que der Encarar a vida como ela é Com trancos e barrancos que ela tem E de ninguém Companhia eu vou querer jamais Vou viver sozinho em paz E muito bem Deixa eu sem ninguém Eu pedi tudo pra viver numa boa Com essa pessoa eu não vou mentir Mas chega um tempo que a gente enjoa De lutar com gente à toa e não conseguir Colocar na cabeça dela Que a vida só é bela se nos construir Mas cabeça dura só vive penando Abraça o mundo e vai quebrando a cara por aí Deixa o tempo agir Quem não quer entender O mundo ensina Depois que perder Se queixa da sina Eu já entendi E decidi E decidi Viver sozinho do jeito que der Encarar a vida como ela é Com trancos e barrancos que ela tem E de ninguém Companhia eu vou querer jamais Vou viver sozinho em paz E muito bem Deixa eu sem ninguém Fiz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que fizeram com você, neném? Me diga logo o que aconteceu Se falta um molho e falta um grande bem Alguma coisa lhe entristeceu Se foi por causa de alguém, também tô sem ninguém Desde o dia desse triste adeus Se foi por causa de alguém, também tô sem ninguém Desde o dia desse triste adeus Você não sabe, mas tá tudo mudado O violão desafinado já não toca mais O telefone já não liga pra nada No tapete a almofada já perdeu a cor Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer O que fizeram com você, neném? Me diga logo o que aconteceu Se falta um molho e falta um grande bem Alguma coisa lhe entristeceu Se foi por causa de alguém, também tô sem ninguém Desde o dia desse triste adeus Se foi por causa de alguém, também tô sem ninguém Se foi por causa de alguém, também tô sem ninguém Desde o dia desse triste adeus Você não sabe, mas tá tudo mudado O violão desafinado já não toca mais O telefone já não liga pra nada No tapete a almofada já perdeu a cor Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer Você não sabe, mas tá tudo mudado O violão desafinado já não toca mais O telefone já não liga pra nada No tapete a almofada já perdeu a cor Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer Pior pro coração que chora sem saber Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer Pior pro coração que chora sem saber Por alguém que só lhe faz sofrer Pior pro coração que chora sem saber, por alguém que só lhe faz sofrer Pior pro coração que chora sem saber, por alguém que só lhe faz sofrer Eu vejo o amanhecer tão lindo, nordestino sorrindo, sertanejo a cantar Essa é a festa que tudo é tão diferente, essa gente contente, a fogueira queima Meu sanguão, sempre foi mais festejado, chota e baião e chachado são costumes do lugar Meu sanguão, sempre foi mais festejado, chota e baião e chachado são costumes do lugar O sertanejo nato já nasce com o coração, batendo dentro do peito as cantigas do sertão Se mora na cidade, a saudade não acaba, lembrando a sua terra, cantando a sua toada Na borrosada, pra animar essa moçada, é a festa mais festejada que fumaça a região Na brincadeira, toma um copo de cachaça, acende sua fogueira e faz da cidade o sertão Na brincadeira, toma um copo de cachaça, acende sua fogueira, dando viva a São João Eu vivo amanhecer tão lindo, nordestino sorrindo, sertanejo a cantar Essa é a festa que tudo é tão diferente, essa gente contente, a fogueira queima Meu São João, sempre foi mais festejado, chota e baião e chachado são costumes do lugar Meu São João, sempre foi mais festejado, chota e baião e chachado são costumes do lugar O sertanejo nato já nasce com o coração, batendo dentro do peito as cantigas do sertão Se mora na cidade, a saudade não acaba, lembrando a sua terra, cantando a sua toada Na borrosada, pra animar essa moçada, é a festa mais festejada que fumaça a região Na brincadeira, toma um copo de cachaça, acende sua fogueira e faz da cidade o sertão Na brincadeira, toma um copo de cachaça, acende sua fogueira, dando viva a São João Viva a São João! Viva! Viva! Você quer casar comigo, miudinha quer Me diga logo se não nem me assanho Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Eu vou lhe dar o meu Mustang de estimação Você decide minha prenda se aceita ou não Terás o que desejares, uma, duas, três Ferraris ou um avião Do que mais tem o ciúme não dá pra pensar É desse meu acordeão que é do povo dançar Mas se você for minha dona eu lhe dou essa safona pra você tocar Você quer casar comigo, miudinha quer Me diga logo se não nem me assanho Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Você é grande no talento ou raro tesouro Por isso eu quero um compromisso, não só um namoro O teu sorriso é um banquete Pra quem tá com rome, cedo e feito esse cantor Já tive amores nessa vida, feliz nunca fui Nas maravilhas desse mundo você se inclui Foi generosa a natureza ao lhe dar essa beleza Que você possui Você quer casar comigo, miudinha quer Me diga logo se não nem me assanho Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Você quer casar comigo, miudinha quer Me diga logo se não nem me assanho Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Eu vou lhe dar o meu mustangue de estimação Você decide minha prenda se aceita ou não Terás o que desejares Uma, duas, três Ferraris ou um avião Do que mais tenho ciúme, não dá pra pensar É desse meu acordeão que é do povo dançar Mas se você for minha dona, se você quiser Eu vou lhe dar o meu mustangue de estimação Mas se você for minha dona, eu lhe dou essa sanfona Pra você tocar Você quer casar comigo, miudinha quer Me diga logo se não nem me assanho Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Você é grande no talento ou raro tesouro Por isso eu quero um compromisso, não só um namoro O teu sorriso é um banquete Pra quem tá com fome e cedo e feito esse cantor Já tive amores nessa vida, feliz nunca fui Nas maravilhas desse mundo você se inclui Foi generosa a natureza Ao lhe dar essa beleza que você possui Você quer casar comigo, miudinha quer Me diga logo se não nem me assanho Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Pequena grande mulher, se você quiser Eu vou mandar botar os banhos Você quer casar comigo, miudinha? A vida que eu levo é essa Trazer alegria pra vocês A vida que eu levo é essa Trazer alegria pra vocês Contando com a sua simpatia Sorria que estou mais uma vez Jamais quero falar de tristeza Comigo quero vê-lo cantar Dance forró gostoso Faça levantar pó Comigo vem dançar forró Há muito tempo a gente não via cair na graça Somente agora meu forró chegou e invadiu a praça Pra mostrar de perto que essa sanfona Está melhor ainda Que bom é cantar pra essa galera linda Que bom é cantar pra essa galera linda Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde E vem da juventude a dançar forró Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde Jamais quero falar de tristeza Comigo quero vê-lo cantar Dance forró gostoso Faça levantar pó Comigo vem dançar forró Há muito tempo a gente não via cair na graça Somente agora meu forró chegou e invadiu a praça Pra mostrar de perto que essa sanfona Está melhor ainda Que bom é cantar pra essa galera linda Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde E vem da juventude a dançar forró Que alegria pois a cada dia Estou cada vez melhor com muita saúde E vem da juventude a dançar forró Cadê Luiz? Cadê o Rei? Rei do Baião Por onde andas? Não sei Cadê Luiz? Cadê o Rei? Rei do Baião Por onde andas não sei Sua voz ao vivo nunca mais escutei Lá de Exu saiu no ex ainda bolso Ser sanfoneiro era sua vocação Levou consigo a sanfona e a coragem Sua bagagem era uma lote de baião Sofreu demais no início da carreira Mas nem por isso o Gonzaga desistiu Lutou, venceu os obstáculos da arte Com seu talento fez cantar todo o Brasil Cadê Luiz? Cadê o rei? Rei do baião por onde andas não sei Cadê Luiz? Cadê o rei? Sua voz ao vivo nunca mais escutei Com sua voz e a sanfona branquinha Gibão de couro e o chapéu bem nordestino Deixou o nordeste e conheceu outros lugares Realizou o que sonhou quando o menino Foi coroado pelo dom da sua arte A asa branca é o hino do sertão O seu reinado jamais será esquecido E suas cantigas nos festejos de São João Cadê Luiz? Cadê o rei? Rei do baião por onde andas não sei Cadê Luiz? Cadê o rei? Sua voz ao vivo nunca mais escutei Com sua voz e a sanfona branquinha Gibão de couro e o chapéu bem nordestino Deixou o nordeste conhecer outros lugares Realizou o que sonhou quando o menino Foi coroado pelo dom da sua arte A asa branca é o hino do sertão O seu reinado jamais será esquecido E suas cantigas nos festejos de São João Cadê Luiz? Cadê o rei? Rei do baião por onde andas não sei Cadê Luiz? Cadê o rei? Sua voz ao vivo nunca mais escutei Música 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 Não me pergunte quem eu sou que não lhe digo Tô procurando raízes do meu destino Pra ver se encontro vestígios do meu passado Que me esconderam desde o tempo de menino Assediado pela sede de injustiça Encapuçado pelo ódio e pela dor Talvez eu sou um fruto do invigente Que porventura uma cigana me criou Até quem sabe sou um semi é descartável Que foi sugado pela falta de amor Mas vou levando esse meu cotidiano E não me entrego a esse alguém que me censura Fazendo força para não ser sucumbido Ganhando pista com meu jogo de cintura E vou seguindo essa minha caminhada E olho a luz no fim do túnel e chego lá Porque a prática é prima e manda teoria E prevenir é melhor que remediar Pega a tesoura, corta o pano e faça o laço E amarra o boi onde o dono do boi mandou É a cirurgia que opina o pensamento Não deu pra cicatrizar, mas deu pra passar a dor Não me pergunte quem eu sou que não lhe digo Tô procurando raiz do meu destino Pra ver se encontro vestígios do meu passado Que me esconderam desde o tempo de menino Assediado pela sede de injustiça Encapuçado pelo ódio e pela dor Talvez eu sou um fruto do invigente Que porventura uma cigana me criou Até quem sabe sou um semi é descartável Que foi sugado pela falta de amor Mas vou levando esse meu cotidiano E não me entrega esse alguém que me censura Fazendo força para não ser sucumbido Ganhando pista com meu jogo de cintura E vou seguindo essa minha caminhada E olho a luz no fim do túnel e chego lá Porque a prática é prima e manda teoria E prevenir é melhor que remediar Pega a tesoura, corta o pano e faça o laço E amarra o boi onde o dom do boi mandou É a cirurgia que opina o pensamento Não deu pra cicatrizar, mas deu pra passar a dor Fim de semana tem corrida de morão É um na vaqueirão É um na vaqueirão, mas vamos todos pra lá Vaqueiro bom, bota o boi no meio da faixa Pega na calda e se abaixa Só puxa pra derrubar O povo diz Seu juiz o boi valeu Ele diz quem viu foi eu E esse boi eu não vou dar Valeu o boi, valeu Valeu que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Valeu o boi, valeu Valeu que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Trabalha o boi Trabalha o boi Dois vaqueiros de primeira Na saída da porteira Não deixa o boi escapar Bota na faixa Na frente da comissão Seu juiz valeu ou não Escuta o povo gritar Valeu o boi, valeu Valeu que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Valeu o boi, valeu Valeu que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Trabalha o boi Dois vaqueiros de primeira Na saída da porteira Não deixa o boi escapar Bota na faixa Na frente da comissão Seu juiz valeu ou não Escuta o povo gritar Valeu o boi, valeu Valeu que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Valeu o boi, valeu Valeu que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Seu juiz valeu Valeu o boi, valeu Valeu o boi, valeu Valeu o que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir Valeu o boi, valeu Valeu o que eu tô vendo daqui Valeu o boi, valeu Seu juiz eu não vou desistir